Caramba Tem que refazer de novo galera Essa missão aqui A missão que o Wolverineer É... Tá no meio do jogo Mas é... É rápido Eita, subiu de leve em Vamos aqui Vamos aqui Com o jeito Com o mesmo 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 O mesmo Tem que encontrar um outro grupo E o mesmo Com o mesmo Vai logo um pancadão, logo pra esses caras prender Os caras picotam o Wolverine de tiro, mano, na moral Caraca, fui embora Galera, eu vou fazer essa missão aqui depois O que acontece? Fazer essa missão aqui depois eu faço ela Com certeza, ela vai tá lá no skill de missões Vai tá lá no sistema de missões Vou botar o... o menino eu lutei agora, vou botar o Luke Cage agora um pouco Luke Cage também é animal, filho Caraca, filho, cara, filho O cara pegou o Luke Cage ali, filho O Capitão América subiu de nível Mas eu tenho que ver o Capitão América e o Luke Cage ali pra... Olha o Dr. Bane Um detonado completo Mas vamos pra cá, né? Vamos fazer missão Pegar o outro Stay close I'm on it Oh yeah, I'm the best at what I do Oh yeah, oh yeah Ah, que grande, que mistério. O que a shield está a ser, mas o que eu cuidei são essas planas... O que é isso? Caraca... Caraca, mano, está linda, linda... Caraca, eu perdi... Perdi o lookcade, mano... Eu vou logo... Caraca, esse mistério é chato pra caraca, maluco... Na moral... O bonequinho chato... Ah, mano, tem jeito mal, mano... O negócio é roubar pro Capitão América... Uh, o Capitão América está tomando bola... Olha o Dundunga, olha... Dundunga... Dundunga... Bom trabalho, é isso aí mesmo... Vem lá... Miserável... Isso é louco... Como ela pode gerar uma arma usando o novo Super... Caraca, meu lookcade, eu fui pro espaço, mano... No modo de defesa... Nosso modo... O que acontece? Caraca... Não temção de sangue, mano... Porcaria... Vou botar o Capitão América aqui E agora aí, conseguimos o progresso aí, já perdemos o Luke Cage aí, mas, felizmente, mostro o herói Mudok O cara podia ser muito bem um joguinho em português, né, acostumado com essa nova geração, jogo em português Ascoltamos A equipe do Colet Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aqui é mais para o chassinho não né, isso aqui não é muito para mim não. Vamos ver aqui, três mil, tá defesa. Aqui está quanto? Meu, não dá mais não. Vamos ver o coisa. Vou botar aqui nele criticar o start. Um rock. Um assassino. Vamos lá, tem que ir. Vamos lá, vamos lá. 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 Não, tem que ir para o Wolverine. Caramba, deu leve aqui E aí, Capcomi Tem que subir as tuve aqui, né? Vamos botar alguma coisa aqui pra ver se vai precisar quebrar aqui. Não dá pra quebrar. Será que é aqui? Não, também não. Não, não. Olha pra cadar esse saco. Não, cara. Que mer... Não vem, vem, não vem, não vem. Opa, fica aqui mesmo, filho. Quase que eu venho. Quase que eu venho. Quase que eu venho, quase que eu venho. Quase que eu venho. Quase que eu venho. Todo mundo tudo bem? Caraca filho, não vou mentir não, cara isso é um jogo que tem noção, mano Na moral, comparado com os jogos aí dessa Olha logo o meu percante, ó E os cara amassa ali filho, os cara bate sem pena Só o Luke Cage que é um merdão que já foi porrada Não, dá pra passar muito, tem que dar a volta Vamos ver Ih filho Bananou aqui agora A gente tem sempre a solução Toma uma garrafada no meio da fuça do Wolverine pra prender Tinha que sair no sangue, né? Pra ficar maneiro Claro, pode não, cara, da senhora Das criançadas É verdade Mas... Acho que coisa dá pra pegar essa aqui, mano Coisa pega Misericórdia Não pega Não pega não É só Acho que o Hulk tem Será que isso aqui é pra jogar em algum lugar? Ah, ó Acho que é Vai Filho Filho Finto Finto Caraca, mas sou Wolverine, filho Caraca, mas não tem força, mano O maluco é muito fora do normal, mano Não tem força Que paro monstro desse, mano É a coisa, né Depois eu tenho que fazer os grupos fechar O grupo, falta só o Redis E fazer uma missão depois Com o grupo do Quarteto Fantástico Cara, eu nunca consigo terminar Olha só a miséria Olha o helicóptero pousando ali Ih, saudade disso aí, mano Toma, filho Cariche maga, mano Como esses jogos de RPG clássicos são bons, mano São muito bons e muito divertidos Toma, toma, toma na meia da fuça Cara, vocês estão lidando com os maiores heróis, cara Vocês não têm noção, cara Até o barulhinho da arma é engraçado no jogo Esse povo não tem noção, cara Como eu estou enfrentando, filho O cara esmaga ele, mano Eu acho que ele não queria ter uma peça Boa, eu estou feliz de ver vocês Eu estou tentando deslocar a porta para a ponta Mas um helicóptero continua estrapeando o deck Você pode me dar um plano? Eu estou tentando deslocar a ponta Eu estou tentando deslocar a ponta Ei, eu preciso de ajuda Eu não pensei que isso iria acontecer agora Caraca, mano, o Capitão América é brabo mesmo Ih, caraca, migodou Ih, eu acho que eu perdi, mano Caraca, eu acho que eu perdi o jogo, mano Caraca, isso mesmo que aconteceu, galera Eu acho que eu perdi o jogo, mano Eu preciso de um confrimento Você não tem como um te�ir Eu preciso de um� Não! Não! Use isso! Estou forte! Entendi! Vamos continuar juntos! Por que não? Caraca, que lenha, mané! Eu perdi o jogo e voltou tudo de novo, mané! Poxa, esqueci de gravar, filho! Oh, essa cabeça me ameaçou! Caramba! Perdi o jogo, mané! Como está na live, mané! Quem viu... Quem viu agora vai ter que ver tudo de novo! Vamos ver se eu chego lá rapidinho! Vou tentar entender um pouco o que que o... Caramba! Lá, deixa a gente sorry... Caramba! 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 Coloca! Eu não posso levar esse aluno. Ficou. Ficou. Sai dai Capitão América, sai dai seu Mukirana Ah, vamos descer Sim, vamos descer Sim, vamos descer Vamos descer Beleza Ficou Bop, você é uma troca Melhor eu gravar logo aqui já Cara, que merda que eu fiz, galera Vamos lá Caramba! 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 Back to the right. Caramba! Help me take this jerk down! Caramba! Sigh, kinda low on power. Caramba! Help me out here! Chomp! Caramba! Vamos tentar fazer uma missão possível aí né, vencer com esses dois aí, agora o Hulk e o Coisa Caramba, botei aqui Me passa como você fez isso, por favor Pô cara, é no PSP cara, você, eu baixei o, eu baixei o PSP, aí é só você procurar, procurar no Google, se eu não me engano o site é... Home Game, se eu não me engano, e lá você baixa qualquer tipo de jogo do PSP pô, inclusive esse aqui Aí fica tranquilo não pra tu baixar, mas aí tu tem que instalar, mas geralmente é só, é só ISO mesmo, não precisa instalar APK, Neidata, ABB, essas coisas não, entendeu Aí você configura ele e, e, e tu joga É simples, é só você, o... O aplicativo tu baixa na... Na pré-história do... PSP, e o resto você... Entra no site e baixa Marvel Alliance Mas aí você... E aí 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 Não tem que bater aqui? Não sei se a gente consegue chegar lá Como que é o nome do aplicativo mesmo? Falei que eu tava tentando estudia fazer essa ideia Mas me falou como que era E não desinstalei Rapaz, você vai baixar na pré-história o PSP Após você fazer isso Como que é o nome do aplicativo pra instalar os jogos? Calma aí, rapidinho que eu vou ver aqui Só um minuto só E aí Ai, calma aí, rapidinho Tem um monte de coisa aqui É É isso aqui, tá vendo? O nome é Marvel Ultimate Alliance Download from Freehomes.com Freehomes.com Tu viu? É Freehomes.com Ai você Você entra lá Próximo dia! Help me out here! We got trouble! I'm going to put it here and put it here. For now, I'll need to guard in the station where I can check it out. I can't wait to do that out of the lane when I'm talking. Stop! Stop! No! 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 Not again! No! No! Caraca, filho. Eu sou o melhor do que eu faço. Caraca, o Coisa é um animal mesmo esse monstro miserável. Caraca, o Coisa é um Maine olho assim. É um exemplo queactionscar o Motorradão. Senhoras e Tiago Legacy, Vamos lá. 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 Obrigado.